Em nome dessa estrela aqui, ó Estrela Bet É a estrela Que me acompanha agora Tem um palpite grátis, é, tem um link Você pode acompanhar nossa programação aí Pra saber Esse novo lançamento Sensacional Palpite grátis 0800 Da Estrela Bet A maior casa de entretenimento esportivo Do país Olha Foi um segundo tempo Sofrível, hein Todos nós Esperávamos mais O primeiro tempo O Cruzeiro não contagiou Assim, mas Não passou em segurança Tomou iniciativa Comandou o jogo Dentro das suas Limitações Criou as oportunidades Reais foram poucas A principal com Wesley Naquele chute cruzado Quando ele poderia ter Consagrado o Robert E ao invés de chutar Ter feito o passe Ali a possibilidade Teria sido muito grande Do Robert Fazer o gol Veio o segundo tempo E um Cruzeiro Totalmente diferente Caiu de produção Sofreu uma queda Em relação ao primeiro tempo Já não era Aquele time que passava Confiança Um time inconstante E que começou a aceitar As chegadas do Coritiba O Coritiba começou a envolver Em muitos lances Em muitos lances Envolveu sim A equipe do Cruzeiro O Coritiba teve até Uma chance real Com o Caio No primeiro tempo Que ele ficou Cara a cara Pegou um rebote Chutou pra fora No segundo tempo Eu contei no mínimo No mínimo Três defesas Dificílimas Do Rafael Cabral Tentativas Foram duas Do Moreno O Marcelino Moreno Argentino Jogador bom de bola Diogo O 29 Que entrou depois Na reta final Também teve chance O Rodrigo Pinho Teve chances Em alguns lances Impedido O ataque do Coritiba Muito pouco O que produziu O Cruzeiro Hoje na Arena Independência E uma pena É de se lamentar O resultado De se lamentar Porque você pega A tabela Do Campeonato Brasileiro O Cruzeiro Pode sofrer Pode despencar Porque chegou A 22 pontos Neste momento Com a rodada Incompleta Ele se mantém Na nona posição Mas pode perder Posições Para a Internacional Para o Atlético Paranaense Para o seu rival Atlético E aí realmente Cair lá Para a 12ª Posição E por aí vai Uma chance Com o Wesley Uma chance Com o Wesley No primeiro tempo E com o Robert Muito pouco Muito pouco Com o Cruzeiro Em casa Diante da sua torcida O ataque O técnico Mexe Muda peças Mas não resolve Sabe por que Que não resolve? Porque Continua faltando Qualidade Continua faltando Aquele homem Gol O cara Para empurrar A bola Para o fundo Do marmante Alçar a bola Na área E não ter o atacante Também não vai resolver Improvisar o Bruno Rodrigues Não vai resolver Botar o Gilberto Nunca acontece E o Henrique Dourado Hoje Ele nem fez menção Também de colocar Então não vai nem Crítica Nem poderíamos Criticar um cara Que não entrou Mas o Gilberto Segue Sem fazer acontecer O Cruzeiro Continua Minha gente Inimigo do gol Inimigo do gol Essa é a realidade Mas olha só Esse ponto Que é comemorado Pelo Curitiba De alguma forma De alguma forma Tem que ser valorizado Em prol do Rafael Reconhecendo O que o Rafael fez Porque poderia ser pior Poderia ter sido pior O Cruzeiro Poderia ter amargado Uma derrota Hoje aqui Na Arena Independência Se não fosse O Rafael Cabral Em três ou quatro Grandes defesas Tá chegando O Arthur Gomes Tá chegando O Arthur Gomes Mas ele é homem de área Eu acho que não Parece que é de beirada De campo Se for de área Se joga ali Que possa resolver Mas eu acho Que o Cruzeiro Correu errado Nessa janela Nessas contratações De não ter buscado Ainda O homem de área E o armador O Camisa 10 Se fala aí Em alguns nomes Falaram até Em Vieto Em Argentino E não sei mais o que Mas também O Matheus Pereira Até agora nada Enquanto não vi Esse armador Não vi esse 10 Não vi esse homem de área Vai ser complicado Gente Vai ser isso aí Num jogo Ele bota o Stênio No outro jogo Ele põe o Paulo V Daqui a pouco Vai colocar o Arthur Gomes E o Cruzeiro Vai continuar Sem fazer acontecer Sem fazer os gols E desperdiçar pontos preciosos Dentro de casa Era pra dar uma alavancada Agora Vitória hoje E depois Partir com tudo Pra cima Do Goiás Então o Cruzeiro Incorreu Nos erros de sempre Na má pontaria Na falta de qualidade Dos seus atacantes No Pepa equivocado Mas que Não ficou passivo Mudou Vexeu Mas não era pra ter Conversado com o Robert Hoje não Era pra ter conversado Com esse Paulo Vito aí Sabe É o que eu penso E o Vital Não fez acontecer Eu esperava muito o Vital Mais participativo E hoje ele poderia ter Se tornado o herói Dado a vitória Praticamente No último lance Quando ele desperdiçou E chutou pra fora Então Diretoria Diretoria Ainda dá tempo hein Busque esse armador Que seja Matheus Pereira Que seja Vieta Que seja Quem quer que seja Tem que vir E não deixe de pensar Num homem de área Pelo amor de Deus E Rafael Cabral Esse ponto Tem muito a ver com você Muito a ver com as suas Grandes defesas Excelentes intervenções Porque poderia ter sido pior Opinião